Coisa boa, domingão de folga, olha o rio aqui, quando eu falo conseguir roça é tudo de bom, é por isso aqui ó, maravilha, olha, esse barulho d'água transmite uma paz, você não faz ideia hoje era pra mexer com a abelha, mas resolvemos tirar pra folga mesmo, lá na frente, depois daquela mata ali, a gente tem um apiário, tem um apiário pra trás lá, passou na região aqui que a gente tem alguns apiários, hoje era pra mexer com a abelha, mas resolvemos tirar o dia por conta mesmo de ficar à toa só curtindo, não é bom demais não, agora vou chegar ali ó, que eu encontrei uma planta um pouco diferente, vou dar um pause e chego lá, é uma espécie de trepadeira ó, eu já vi outra variedade, uma flor menor né, deixa eu puxar aqui ó, essa tá abrindo ainda ó, a variedade menor eu consigo como sapatinho de soldado, uma trepadeira, uma flor mais aberta ali, mas não vou conseguir chegar nela que eu tô na beira do rio, ver se eu consigo chegar ali ó, aquela ali ó, não vou conseguir chegar perto, mas olha o detalhe da flor, olha, essa aqui tá pra abrir, ela tá um pouco aberta ó, chique não, tá uma flor grande ó, essa aqui vai abrir ainda ó, arrancou, acabou soltando, sacanagem, essa é a flor, não abriu ainda não ó, mas não ia pra ter arrancado também não né, mas tá bom e essa aqui é a folha ó, uma trepadeira ó, e o rio continua o pracinho aqui ó, bacana demais, esse barulho d'água, como eu falei anteriormente, transmite uma paz muito grande não tem nada melhor pra relaxar não, olha pra cima lá o rio se divide em dois, até uma ilhazinha no meio aqui ó, bacana demais, já nadamos bastante aqui, estamos perto da casa lá fazendo um churrasquinho e aí vai bacana demais e a gente que gosta tá sempre observando onde a gente passa a gente sempre acha essas nossas amiguinhas aqui ó, uma colônia de jatai aqui no pé da árvore escondidinha aí ó, maravilha sobrevivendo aí, fazendo seu trabalho em harmonia com a natureza aí ó bacana demais fica assim um abraço pra você, muita paz, muita saúde saúde e às vezes é importante a gente tirar um tempo pra gente mesmo, pra curtir a natureza, pra descansar trabalhar é muito bom mas tem hora que a gente tem que parar um pouco, descansar um pouco pôr a mente e o corpo em ordem pra continuar novamente um abraço, muita saúde e pasto de bom pra você e até mais tchau 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 tchau